A polícia militar foi acionada logo após as 8 da noite para a rua Pedro Volta, no bairro São Cristóvão. Quando os policiais chegaram, encontraram o Ronaldo Rors caído com ferimentos provocados por golpes de faca. Ele foi socorrido ao hospital regional, mas não resistiu e morreu pouco tempo depois. De acordo com o que apurou a polícia, a morte foi após uma discussão entre a vítima e um neto da namorada dele. Inicialmente chegou para nós a situação de que o autor dos golpes de faca tinha desferido golpes contra o namorado da avó. Eles estavam ali na casa e tiveram desentendimento por conta de drogas, que a vítima não queria que vendesse, que usasse a droga no local. Foi por conta disso o desentendimento. O agressor fugiu após os fatos, mas foi localizado e preso pela polícia militar. O homem confessou o crime. Ele assumiu, ele foi identificado, conforme as vítimas que estavam no local, as partes, a família e tudo mais, que relataram para nós que o indivíduo realmente tinha feito aquele homicídio. Então, ele foi encaminhado por conta disso. Outros dois homens e uma mulher também foram detidos por protegerem o suspeito e dificultarem o trabalho da polícia. A ocorrência foi repassada à central de flagrantes da Polícia Civil, que agora investiga os fatos. Tchau. Tchau.